Música Realizadores de eventos do Brasil inteiro, faça seu seguro com a corretora CR Machado, com a União Seguradora, com coberturas por acidentes para participantes, profissionais de rodeios, eventos tradicionalistas, shows e cavalgadas. Ligue agora para a corretora CR Machado e faça seu seguro com a União Seguradora, a mais experiente e autêntica em eventos. Gaúchas e gaúchos de essência é uma pura, o mate está servado, por isso vamos iniciar mais um programa Voz à Tradição. E eu te convido para matearmos juntos com Marcela e Cachoeira. De Lisandro Amaral, De Cruzada. A vista o quincha e torrão Num povoado em São Martim Vejo um pedaço de mim Estraviado noutra era Foi morada Hoje espera Poetizando agonias Pois no museu destes dias Não nos vale ser Tapera Tomba quincha Tomba quincha Rompe o barro Qual um pranto terminal Do abrigo tradicional Trincheira perante a guerra Hoje um semblante que encerra Depois do ser e o partir Há um destino a seguir Todos voltamos Pra terra E eu que venho de cruzada Desgastando nas arenas Matreireio as mesmas penas Deste rancho a desabar Tenho ausências no olhar E a alma sombra do verso Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Essas cenas que me abrem Consciência para o passado Para o mundo do outro lado Na querência de quem parte Mais sincero Será um mate Sem refugos por bandeira A alma olha a porteira Quando Deus faz o aparte Aceno lenço e rumo Por onde o instinto trilha Enforquilhando tropilhas Redomoniando quimeras Até encontrar minha era Sem ausências no olhar Felizmente guitarra Num grande céu Sem tapera E eu que venho de cruzada Desgastando nas arenas Matreireio as mesmas penas Deste rancho a desabar Tenho ausências no olhar E a alma sombra do verso Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar Me sinto mais que o universo Quando me ponho a cantar É da 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 Marcele Cachoeira no programa Voz da Tradição. Marcele, obrigado. Eu que agradeço convite. Por virar o programa Voz da Tradição. Muito obrigada, eu que agradeço. Eu descobri a Marcele início do ano praticamente, e fomos acertando essa data para poder vir ao programa Voz da Tradição. Marcele, tu já faz sucesso há quanto tempo? Quando é que começou a tua carreira? Eu comecei em rodeios em 2015, mas eu sempre participei dos shows do meu pai, porque minha família é de músicos, vem de uma família de músicos. Meu pai hoje segue na carreira sertaneja, mas por muitos anos que eu estou em festival, meu dino também, minha dino também. Então, comecei a concorrer em 2015. E tu é natural de onde? Oi? Tu é natural de onde? Sapucaia do Sul. Sapucaia do Sul, bem pertinho. Mas mora em Esteio. Mora em Esteio. E os teus pais também moraram a vida inteira aqui ou são do interior? A vida inteira em Esteio. Esteio, maravilha. E aí tu começou como, Marcele? Então, nos rodeios? Nos rodeios, isso. Você representava qual CTG? Eu representava o Chama Nativa. Chama Nativa. Comecei dançando e aí em 2015 quis começar a cantar. Como é que tu descobriu o canto? Foi o pai que descobriu? É, os pais, na verdade, como eu disse, vem de família de músicos, então sempre fui muito envolvida nesse meio e canto desde pequenininha. Meu pai sempre disse que eu era muito afinada e tudo mais e começou a me colocar para cantar junto com ele. Aí tu começou com o pai, não? Isso, aí comecei com o pai. É isso aí. E começou lá no Chama Nativa? Uhum. Chama Nativa. E depois tu foi representando os rodeios, mas inicialmente chegou a despontar algum rodeio, algum título? Não. Então, o primeiro rodeio que eu participei já fiquei em segundo lugar. Graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo. E depois eu fui concorrer depois de um ano de novo e aí em 2016 eu decidi que eu queria aquilo para mim. Então, eu entrei, comecei a fazer aula de canto, entrei para o estúdio Muzique, o meu professor é o William Varela, e aí ele começou a me incentivar cada vez mais. Te pulir, somente isso. Exatamente. É uma pérola, só tem que pulir. Isso. E quanto tempo faz que tu começou no estúdio Muzique? Na Muzique, fechou um ano em maio. Um ano? Isso. Então, tu começou por orientação dos pais, descoberta do pai e tal? É, como eu comecei em rodeios com o meu pai, e aí a agenda começou a não fechar, ele não podia mais começar a tocar junto comigo, eu sentia a necessidade de ter alguém para estar ali junto comigo, tocando, enfim. E aí, fui para o William, porque nos rodeios a gente acaba conhecendo, né? Pessoal que canta, e aí por indicação foi para o William. Foi para o William, e escolheu bem. Fica tranquilo que escolheu bem. Quem conhece o William Varela sabe, ele briga com os alunos no bom sentido, de educá-los, de ensiná-los. É um ótimo profissional. E faz, ele quando grava conosco, ele traz grandes talentos para nós aqui. Sim, ele veio recentemente, né? É, ele veio recentemente, faz pouco tempo nós gravamos com ele, e em seguida vamos gravar de novo com ele, já tem uns talentos novos aí que ele está trazendo para nós aí. Então, você é ali de Esteio, então? Isso. Por isso que o nosso amigo de Jaume, lá da Esteio, da poesia, lá, que te indicou. Marcella, honestamente, eu não te conhecia. Foi o ano passado, foi o primeiro ano que participou do Enarte? Primeiro Enarte, primeira regional, nunca tinha participado de nada tão grandioso quanto esse evento. E aí, passei na regional, passei na Inter e fui para o Enarte a primeira vez. Deu tudo certo. E aí, foi campeã do Enarte, intérprete e individual. Isso. Meu Deus, eu soube disso e o ano passado eu não estava no Enarte, senão eu teria falado o teu nome, eu teria lembrado disso, né? E fiquei surpreso, porque, mas tu descomeçou em 2015, realmente é um curto espaço de tempo, né? É, pouco tempo. Um sucesso. Agora, depois de gravar no programa Vaz da Tradição, o mundo inteiro vai te conhecer, pode ter certeza disso. Muito obrigada. E tu canta, e tu cantou só no CTG ou alguma festa fora, alguma coisa? Não, como eu te falei, eu canto com meu pai sempre, quando ele faz shows, ele normalmente me convida, então canto junto com ele. Canta muito sertanejo também? Sertanejo. Também junto com o pai? Isso. E a tendência é continuar na gaúcha ou acompanhar o pai na sertanejo? Meu coração fica bem dividido, eu gosto muito dos dois. Por isso que eu fiz a pergunta, eu sabia. É, bem dividido. Bem dividido. Mas pode fazer as duas. É, faz as duas. Mas quem tem sucesso, quem tem talento, faz as duas, sem problema nenhum. Porque a música sertaneja é uma música de raiz, né? É, é verdade. Tem muita audiência, muito público que curte a música sertaneja, né? Assim como a nossa. A nossa é... O mundo inteiro curte, né? Verdade. Bom, eu estou conversando com a Marcela Cachoeira, campeã do Enarte 2017. Atualmente ela ainda é campeã. O Enarte só vai acontecer lá em novembro. Em novembro. Vai de novo? Eu pretendo ir como conjunto vocal, mas ainda estamos amadurecendo essa ideia. Não vai em individual de novo? Como intérprete, não. Por qual motivo? Orientação do William? Não, não é orientação, é mais um gosto pessoal mesmo. Acho que todo mundo tem seu espaço. Bom, lá tu já atingiu o objetivo, foi campeão. É, atingiu o objetivo. Tá, perfeito. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Vou fazer o seguinte então, Marcela. Eu vou chamar os nossos patrocinadores, em seguida tu volta cantando para nós de novo. Tá certo. Que não vou conversar muito com ela, porque é campeã do Enarte 2017. Quantos concorrentes tinham? Lembra? 35, 36. São regiões, são 30 regiões. Isso. Então tinha mais ou menos em torno disso. É, mais ou menos isso. E ela foi a primeira colocada. Primeiro Enarte foi campeã do Enarte. Não precisa dizer mais nada. O Enarte é um dos maiores festivais que o tradicionalismo tem, onde apresenta a seleção da seleção da seleção. Passa pela regional, interregional e depois vai para a final, que é Santa Cruz do Sul. E aí, lá o bicho pega. Lá se tremei a perna, não tem como voltar atrás. É complicado não. A menina é campeã do Enarte e nos dá a honra de estar no programa Voz da Tradição. Logo após, então, a mensagem do nosso patrocinador, nós voltamos com Marcela e Cachoeira cantando para nós. Ancora Autopeças, toda linha de peças automotivas para o seu automóvel nacional ou importado. Tem 13 anos no mercado com uma linha completa para a manutenção do seu veículo, com uma equipe de profissionais para melhor atendê-los. Ancora Autopeças fica na Parada 68 de Gravataí, na rua, Dorival Cândido Luz de Oliveira, 4770. Ligue agora, 3431-7878, Ancora Autopeças, que disponibiliza para você a teleentrega mais rápida de Gravataí, 3431-7878, Ancora Autopeças. De Jair Lombari Fernandes, porque canto. Por que canto? Te respondo, porque me encanta cantar Se a saudade me atropela Canto pra ela voltar Na leveza do meu canto O pranto tem me enrolar E a tristeza alça velas Num convite a navegar Canto estrelas que se aninham No poncho das madrugadas Canto a lua que repousa Refletida nas aguadas Canto na voz da guitarra Que se ancorou no meu peito Pra me juntar aos humildes Que ainda clamam respeito Graças ao meu bom Deus Canto pra um Deus Canto pra o sustento dos meus E pra espantar essa dor Que não tem forma e nem cor Prefere chamar de amor Lágrima dos olhos teus Se o meu cantar Não te importa Abro as portas mesmo assim Abro as portas mesmo assim Num vício terno e sensível Do poema que há em mim Canto a garoa que encharca A quincha do rancherio Canto a nobreza das águas Pelo remanso dos rios Quando eu partir Desse mundo Onde ficar as cigarras Que ensinarão ao meu filho Os segredos da guitarra Quando chegarem as aves No retorno do verão Onde levar meus poemas Nas asas da ribação Graças ao meu bom Deus Graças ao meu bom Deus Canto pra um sustento dos meus, dos meus E pra espantar essa dor Que não tem forma e nem cor Prefere chamar de amor Prefere chamar de amor Lágrima dos olhos teus Lágrima dos olhos teus Lágrima dos olhos teus Lágrima dos olhos teus Senhoras e senhores, é Marcelo Cachoeira O Gustavo já gravou conosco Nos deu o prazer de gravarmos conosco E aí quando eu vi ele chegar aqui Eu disse que muito bem vindo Escolheu bem Toca um violão muito bem Marcelo e o que tu interpretou no Enarte na final Eu cantei a música Carta de Outono Que tem classificatória né Tem o sábado e o domingo E no sábado eu cantei De Cruzada E no domingo cantei Carta de Outono Carta de Outono E aí foi que foi Me consagrei campeã com essa música Que maravilha, que maravilha Mas Marcelo, tu faz shows fora O CTG quer te contratar pra fazer um show Tu vai lá com o Gustavo, faz um show lá no jantar Nunca fiz um show sozinho Já fiz participações Mas agora na Semana Farroupilha de Porto Alegre No Parque Harmonia Vou fazer a abertura daí sim O primeiro show Abertura? Dia 7 de setembro Que maravilha, eu não sabia disso E eu estou meio Interagindo com aquele pessoal lá Sim Porque quem faz cerimonial sou eu Não sei se eu vou ter quando sou eu Ah é? É, de abertura Sim E aí depois automaticamente O primeiro show a gente apresenta E aí se despede né É, vai ter um show dos campeões do Enarte Sim, eu sabia Mas eu sabia que ia ser um sábado É Não, vai ser no dia 7 de setembro A princípio é pra ser na abertura Na abertura É porque a abertura é finalzinho de tarde né É, sim De 8 horas pra 19 horas termina Isso E me disseram que ia ter um sábado inteiro dos campeões do Enarte Eu achei maravilhoso isso É incrível Pega os 5 últimos pronto Já dá um show e tanto né É uma oportunidade pra todo mundo 5 primeiros colocados né 5 últimos não 5 primeiros colocados Dá um show e tanto Então sozinha não E com o Pat já te apresentou em alguma festa Sim Alguma coisa não Já até Ele fez um show ano passado Que foi o Rodeio da Fena Sul Na Expo Inter E aí eu cantei junto com ele também Cantou junto com ele Isso E eu sei que tu já participou também Do Rodeio do Mercosul Sim Ganhei o Rodeio do Mercosul Do ano passado Quando foi isso? Do ano passado ganhei Foi uma semana depois do Enarte Sim, é depois do Enarte Isso O Rodeio do Mercosul É a minha cidade É E passou também do Rolandche Esse foi em 2016 Rodeios Rodeios Festivais tu não participou de nenhum Participei do Canto Moleque Canto Moleque Fiquei em segundo lugar E o teu projeto daqui pra frente Marcele Qual é? Continuar como intérprete individual Acompanhada e tal Pelo bom violão É, eu pretendo continuar cantando Em Rodeios Mas o meu objetivo maior agora é festival Só que a questão do festival é música inédita né Ah sim A partir dos 18 anos começam as músicas inéditas Então estamos atrás disso aí E tu vai primeiro aonde? Estamos atrás porque precisa passar a música primeiro né Ah sim Tem uma avaliação A avaliação da música aí Isso E esse então é o teu primeiro objetivo É E o que que o William fala disso? Ah o William apoia super né É o que ele mais gosta é estar em palcos de festivais É um apoiador né Grande Grande apoiador Marcelo vamos fazer o seguinte Eu vou chamar mais uma vez o nosso patrocinador Em seguida nós voltamos com mais música com a Marcelo Ok? Erva mate e chás barão O verdadeiro sabor do chimarrão A erva mate barão A preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos Com autoria de João Boscoela Rodrigues Carta de outono Brisa fria de abril Que traz o outono Que traz o outono Me leva a ter sonhos De primavera E eu não consigo suportar A espera de outra vez Te abraçar Pela arte o sono Essa ausência Essa ausência de ti É o meu castigo E num olhar vazio A dor da tua falta E um anjo menestrel Canta em voz alta Que eu só sei dormir Se for contigo Quando o dia chegar Chegar Para ti vou guardar Meu abraço mais terno Meu abraço mais terno Pra o rigor Do inverno Uh 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 Pela brisa Desse outono Eu compreendo o porquê Fugiu-me o sono Escrevo o que não soube Ou o que não pude Se tu quiseres Ficarei contigo Pelo resto da vida Assim constante Quando eu te parecer Menos amante Quero ainda ser O teu melhor amigo Se tu quiseres Ficarei contigo Pelo resto da vida Assim constante Quando eu te parecer Menos amante Quero ainda ser O teu melhor amigo Quando o dia Chegar Para ti vou guardar Meu abraço mais terno Um coração maduro E um rancho seguro Pra o rigor do inverno 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 Que beleza, Marcele Cachoeira no programa Voz da Tradição. Essa foi a música campeã. Do Ennarte 2017 Exatamente Não tinha como não te dar o título Muito obrigada Não tinha como interpretado Da maneira que interpretou aqui Lindo, maravilhoso Que bom, estou feliz Acompanhamos alguns anos o Ennarte E sabemos Sim Dos grandes talentos Como foi pra ti? Como é que tu reagiu quando tu já esperava isso? Não, de jeito nenhum foi inacreditável Tanto que quando anunciaram o terceiro lugar eu me levantei pra ir embora Porque eu não imaginava na minha cabeça O meu objetivo era passar pro domingo Certo, conseguiu E consegui E na minha concepção era isso, entendeu? Não imaginava que eu poderia ficar entre os três, principalmente ter ganho Jamais Quando deu o terceiro lugar, agora não sobrou premissão pra mim É, eu levantei Levantei pra ir embora E aí o pessoal te segurou ou não? Me seguraram Fica aqui Fica Tive que ficar Que maravilha, olha Eu lamento não estar lá pra poder anunciar o teu nome Porque fiz isso durante alguns anos E é muito gratificante isso, iniciar o nome dos classificados Não assim, imagina E aí os que não são classificados ficam bravos Normal isso, né? Acontece Mas se esquecem que os rodeios dos finais de semana são iguais Sim Só muda o nível E vai muito além, né? De competição Não, muito além, muito além de competição Vai mais amizade Com certeza A gente sabe que nos rodeios e nos festivais o pessoal é muito amigo Exatamente A gente pega esses grandes artistas que só participam de festivais Passam música uns pros outros Acompanham Existe mais amizade que competição Exatamente E é isso que deveria acontecer 100% nos nossos rodeios e principalmente no Enarte Nos rodeios até pode ser fácil Mas no Enarte É um objetivo muito grande pra maioria que tá lá concorrendo É muito individualismo de cada região É verdade Eu quero que a minha região ganhe e minha região ganhe E não é assim O que ganha é a cultura gaúcha Exatamente A sua interpretação Essa bela apresentação Essa bela intérprete Essa prenda maravilhosa Que é a Marcele Cachoeira Isso é que importa E as pessoas não levam pra esse lado Infelizmente, né? A culpa é do avaliador Nunca foi do seu concorrente, né? Sim Sempre A culpa é do próximo, né? É, exatamente Mas tu tá de parabéns, Marcele Muito obrigada Lamento não ir esse ano de novo Mas tem os objetivos Tu vai no grupo Exatamente Pretendo E no grupo do intérprete É Conjunto Vocal Conjunto Vocal Isso mesmo Que é o grupo todo do CTG Exatamente E como é que tá o teu grupo? É isso Essa é a maior questão Tá faltando uma pessoa pra completar É mesmo? Exatamente E aí é isso que... É, o grupo tem que ser bom, né? Sim Muito ensaio, muito estudo Sem dúvida Sabe que o Querência das Dores de Santa Maria Uns anos atrás 95, 96, 97 Não lembro Meu Deus Tinha um grupo vocal Que... Que arrebentava Era muito bom É, eu acho lindo Eles tinham uns oito integrantes Mais ou menos Que não sabiam qual deles era o melhor Tu tinha prazer em ouvi-los participar E ganhavam Quase sempre ganhavam É maravilhoso E eu acho muito mais difícil, né? Claro, o grupo é mais difícil Arranjar vozes é muito difícil Muito difícil O grupo é mais difícil É, já a voz que coincida com o grupo Contigo Sim E tudo mais Tu vai ser uma das intérpretes Sim Com certeza o teu grupo vai ganhar Obrigada Marcela, eu quero agradecer A tua presença no programa Voz da Tradição Foi um prazer enorme te trazer aqui Esse grande talento da cultura gaúcha Grande campeã do Enarte 2017 E te dizer o seguinte O programa Voz da Tradição está à tua disposição Se quiser contratar a Marcela É muito fácil Liga lá pro Estúdio Musique Exatamente Fala com o William Que ele encaminha o contrato da Marcela É isso? Isso Agradeço o convite Muito obrigada por tudo E pela oportunidade principalmente Tá, eu espero te trazer novamente ao programa Voz da Tradição Claro Quanto achares que é conveniente Olha, fomos campeões lá do grupo vocal Vem um grupo aqui, traça Tá certo Os portos estão abertos ao programa Voz da Tradição Muito obrigada Mostrando a nossa cultura gaúcha Gustavo Campos Muito obrigado mais uma vez Por amadrinhar aqui Essa prenda maravilhosa Esse intérprete Eu vou encerrar o programa E em seguida eu te peço Para encerrar o programa Mais uma música Eu agradeço a tua companhia No programa de hoje E te prometo que na próxima segunda-feira que vem Vou trazer para você Mais um talento da cultura gaúcha Até segunda-feira que vem Gaúchas e gaúchos de essência alma pura Tu vai interpretar o que para nós encerrar o programa De hoje, Salsa Crege Retrato dos meus pelegos Uma ovelha branca da mais pura raça Pariu dois lindos cordeirinhos machos Um mais esperto eu deixei com ela Outro adotei de pronto e criei guacho No dia em que sangraram os dois borregos Foi um pouco de mim Pois perdi tudo Vi o olhar deles a pedir socorro O meu chorar vem desespero mudo Mas ninguém viu e nem ouviu meu pranto Só uma rolinha agitou as asas E em silêncio Todo passaredo Ficou tão triste nos beirais da casa Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora um amor perdido Ou não suspira ante uma saudade Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora um amor perdido Ou não suspira ante uma saudade Ainda tenho em mãos os dois pelegos Já que a nenhum couber a melhor sorte O Criador que os separar em vida Tragicamente os uniu na morte Quando acampava o relento na pampa Sem ter viva alma Para ouvir meus as Chorei silente e debruçado nele E o que eu tivera Já não tinha mais E ainda tenho um pelego roto Num galpão antigo que o meu pai fez Onde o maninho que não mais existe Engatinhou pela primeira vez Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora um amor perdido Tudo sucumbe ao tempo transcorrido Assim se vai Assim se vai Feito a flor da idade E quem não chora um amor perdido Ou não suspira Ante uma saudade Ante uma saudade Ante uma saudade Ante uma saudade E quem não chora um amor perdido Mas as a praia E quem não chora um amor perdido E quem não chora um amor perdido A palavra de Deus A palavra de Deus É a palavra de Deus É o que eu tive O que eu tive Bate Abra Abra Bate Bate Segura Obrigado.